Olá, bom dia. Você já se pegou pensando que poderia fazer isso ou aquilo, mudar? Já deixou pra amanhã que você poderia fazer hoje? É uma frase muito dita. Chega de desculpas, é isso que eu sempre falo. O tempo está passando, a velocidade das coisas é muito rápida, você tem que acreditar em você, mudar, agir. Não postergue. O primeiro passo pode parecer um pouco assustador, difícil, mas a partir do momento que as coisas vão acontecendo, você vai agindo, as coisas vão engrenando, as oportunidades vão aparecendo. Faça um compromisso com você mesmo agora. Coloque seus medos de lado, deixe as desculpas para trás e mergulhe de cabeça no que deseja realizar. A motivação, ela está dentro de você. Só você sabe as suas dores, sim, eu sei. Não aceite mais as desculpas que você dá pra si mesmo. Isso nos faz congelar, isso nos faz parar. Portanto, pare de adiar. Agilize. Estamos já em 2023, metade do ano, as coisas são rápidas. E eu, trabalhando na área que trabalho, sei que a finitude, o término da vida é muito rápido. As coisas são efêmeras. Então, não postergue. Lute pelos seus sonhos. Inspire aqueles que estão ao seu redor. Execute. Tarefas pequenas, mudanças mínimas, são o passo inicial para mudanças maiores. Hora de acordar, o que está comendo, com quem está se relacionando, o que está lendo, o que está assistindo, o que está escutando, o que está vendo, determinarão também o seu ambiente. Comece nessas pequenas mudanças. Faça mudanças maiores. Tenham todos uma ótima semana.